Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus, são 10 horas. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Uma idosa de 62 anos de idade morreu atropelada por uma carreta no Distrito Industrial. Na hora do acidente, ela tentava atravessar a rua com a filha, que é deficiente e ficou ferida. Trânsito parado. O motivo? Uma carreta atropelou e matou uma mulher, identificada como Maria Alideia da Silva, de 72 anos. A filha dela, portadora de necessidades especiais, ficou ferida no acidente. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o exato momento do acidente. Maria tentou atravessar a avenida com a filha entre os carros, quando o sinal abriu. O motorista não enxergou as duas e acelerou. Não vi nada. Só escutei o grito. Só que deu grito, eu parei. Parou, porque eu olhei e a mulher já estava embaixo. As duas, né? É inevitável. Moradores da região reclamam que acidentes como esse são constantes. O perigo maior é ali. Ali está para acontecer um acidente, ali na saída do posto, quem vem do São Lázaro para pegar essa estrada, porque ali não tem nenhum sinal. As carretas que vêm, vêm em uma velocidade muito grande e você, se você for observar, você vai ver a dificuldade que tem ali para a gente atravessar, para ir para esse lado daqui. A gente tem que adivinhar. Olhar para lá e olhar para cá, porque a carreta vem daqui e não vem em uma velocidade. E quando vem de lá também. E carreta não para. A filha da vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida no local. Ela teve apenas ferimentos leves e foi levada para casa pelos familiares. O motorista da carreta foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou o balanço da Operação Carnaval 2019. Segundo os dados divulgados, Manaus registrou o carnaval mais seguro dos últimos anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira em coletiva de imprensa. Os casos de estupro tiveram uma redução de 50%. Homicídio, redução de 43,8%. Roubos, 27,6%. E furtos, a redução foi de 17,4%. A Secretaria de Segurança, o Governo do Estado, junto com a população, está comemorando a diminuição que nós tivemos. Tudo graças a um trabalho preventivo feito antes pela Central Integrada de Fiscalização, o aumento de efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Detran nas ruas da cidade. Essa foi uma operação integrada das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Detran, que atuaram na capital e no interior do Estado. O Departamento Estadual de Trânsito flagrou 230 condutores, dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Um aumento de 150% comparado com o mesmo período do ano passado, onde foram flagrados apenas 92 casos. Isso é um reflexo do aumento da fiscalização. Esse aumento, de fato, se deve ao número expressivo de fiscalizações e também de exames realizados. A gente não pode atribuir esse aumento tão somente à população. A gente até acredita que a população tem se conscientizado mais e tem internalizado a importância e a responsabilidade que ela tem também no que diz respeito à promoção de segurança no trânsito. Durante a fiscalização, foram emitidos 997 autos de infração contra motoristas por diversas irregularidades. Esse número representa um aumento de 80% em relação ao Carnaval de 2018, onde foram registrados 553 casos. 220 veículos foram apreendidos, sendo 102 carros e 118 motos. Uma mulher de 25 anos deu à luz dentro de uma viatura policial a caminho da maternidade nesta quinta-feira. O fato aconteceu na Avenida Duque de Caxias, no centro. Os policiais militares ajudaram no parto. Segundo os PMs, eles estavam fazendo patrulhamento pelo local, quando viram um homem na parada de ônibus acenando e chamando por eles. A viatura se aproximou e o rapaz informou que a esposa estava em trabalho de parto. Eles tentaram chegar na maternidade Balbina Mestrinho, mas já a caminho o bebê nasceu. A criança e a mãe receberam atendimento médico e passam bem. Começou o Seminário Sínodo da Amazônia, uma realização da Fundação Amazônia Sustentável em parceria com a Igreja Católica. O resultado do evento será levado até o Papa Francisco no mês de outubro, lá no Vaticano. O seminário serve de preparação para o Sínodo do Vaticano, que vai acontecer em outubro deste ano. O objetivo do evento é reunir vários setores do Estado para discutir, de forma interreligiosa, as formas de preservação da Amazônia. Esse evento é uma oportunidade de refletirmos sobre o desenvolvimento da Amazônia de uma forma mais ampla, no que diz respeito à geração de emprego, à geração de renda, e fazer isso de uma maneira harmônica com a conservação da natureza. Essa é a mensagem do Papa Francisco, que nos convoca a uma reflexão sobre quais são os melhores caminhos para fazer com que nós possamos cuidar bem da Amazônia e, ao mesmo tempo, gerar prosperidade e bem-estar para todos. Além da Amazônia brasileira, será discutido também a preservação na Amazônia Pan-Americana. O Brasil, sim, tem dois terços da Amazônia brasileira, mas o um terço é dividido entre outros oito países vizinhos. Então, aqui hoje vai ser um seminário muito importante, porque ele quer contribuir para termos uma fundamentação mais científica, mais, digamos, cultural, mais teológica, mais histórica também. O Seminário Sínodo da Amazônia, além de discutir a preservação da natureza, vai levantar questionamentos sobre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. O desenvolvimento sustentável é um tripé, é o tripé econômico, é o tripé social e o ambiental. O Estado do Amazonas tem cumprido bem o papel ambiental. Agora, o foco é desenvolver, além do ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico também, para que a gente possa garantir, de fato, uma sustentabilidade efetiva dos recursos naturais, mas que isso gera renda para as pessoas que moram, em especial no interior do Estado e na Amazônia Profunda. O evento é aberto ao público e acontece até o dia 9 de março, no auditório do Centro Pastoral da Arquidiocese de Manaus, no bairro Praça 14, zona sul da cidade. A seguir, tem história de superação Mulher Vítima de Violência Doméstica Encontra no Esporte, uma maneira de dar a volta por cima. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho